Entre amigos, é isso aí, tá? Muito obrigado a todos e com muita alegria, certo? Vamos lá então. São fontes e vida, teus olhos profundos, são réstias de sol. O breu cobriu o meu pampa e a cena se repetiu. A sexta da meia-noite foi só a lua que viu. A sexta da meia-noite foi só a lua que viu. A sexta da meia-noite foi só a lua que curtiu. Tua vida é um castigo Só o mato é teu amigo Mesmo assim, monte a dor Vai cortando teu amor Canta, a gente está aplaudindo E aunque te estás muriendo Não conhecem tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Então segue a vida em seus descompasos Glórias e tropeços do dia a dia Porém não há quem não se transfigure Siga tu lucha de paz e de trabalho Que o amor se olvida e la miséria não Tom Cátio, abre a bandona E exploras com maestria Numa vadeira chorou Uma milonga macia Tom Cátio, abre a bandona E exploras com maestria Numa vadeira chorou Uma milonga macia Quando em Santana madrugo Ouça as manhas do teu som Vem derriver este malo No longo de um pandonion Quando em Santana madrugo Quando em Santana madrugo Quando em Santana madrugo Quando em Santana madrugo Uma milonga macia Uma melena tordia Tenho o matiz das geadas Tentando animar serestas Ao sabor das madrugadas No som do teu instrumento Desde a pampa cordilheira Retratas com teu talento Uma estampa da fronteira Tom Cátio, abre a bandona E exploras com maestria Numa vadeira chorou Uma milonga macia Tom Cátio, abre a bandona E exploras com maestria Numa vadeira chorou Uma milonga macia Tuas mãos são ricos veios De valsas, shorts, rangeiras Candombas, tangos, milongas De chamamês e vaneiras São sinfonias tão puras E curas pra tantos males Trazendo força e ternura Com a fibra dos orientales Don Cátio Abre a bandona Exploras com maestria Numa vadeira chorona Com uma milonga macia Don Cátio Abre a bandona Exploras com maestria Numa vadeira chorona Com uma milonga macia